Agora teremos uma apresentação virtual. Então, a apresentação agora é do Benjamin Franklin. Ele vai falar sobre a mineração desse sentido. Olá, pessoal. Benjamin... Esse tema é sobre uma pesquisa que nós estamos fazendo na UEL. E a ideia, no final das contas, é gamificar a ciência da informação porque ela está muito carinho. Então, olhando a nossa pesquisa, ela se baseia fundamentalmente num conceito de máquina. O conceito de máquina para a gente... O conceito de máquina é o seguinte... É como se fosse a parte visível do conceito de dispositivo do mesmo corpo. Ou seja, as relações de poder de cada sociedade produzem tecnologias possíveis. Então, como a gente trabalha? A ideia é de que cada sociedade tem a máquina que merece. Tem a tecnologia que merece. Não é a tecnologia que muda a sociedade, mas a sociedade que produz tecnologias. Então, por exemplo, a máquina clássica é uma forma lógica de lidar com o poder. Que se torna visível. Mas olha só, gente. Isso aí não quer dizer que tem uma evolução histórica. Todas essas máquinas podem ficar convivendo no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, por exemplo, a máquina clássica é aquela que você precisa de um soberano presente. É uma máquina da presença. Não tem a regra escrita ainda. O soberano faz o que ele quer. A máquina moderna é a máquina que está baseada na lei. Mesmo que seja uma lei natural. A ideia de que o mundo tem uma lei natural, ela vem a partir desse dispositivo. Ou seja, se eu interrogar o mundo com caracteres matemáticos, o mundo me devolve caracteres matemáticos. Isso não é tão natural como a gente pode pensar. Se você tem uma tecnologia, uma ideia de mundo para que isso aconteça. E a máquina contemporânea é aquela que não tem... Ela é um sistema de troca geral. Que é a máquina que a gente está vivendo hoje. Então, ela está mais interessada numa estruturalidade, em fazer com que as coisas sejam universais do que ter uma forma de organização. Por exemplo, a máquina moderna, ela acha que tem um sentido no mundo. Ou seja, tem um Deus único que pode dizer como é que o mundo funciona. A máquina contemporânea, não. Ela acha que o mundo pode ser trocado, ser estruturalizado. Mas ele não está mais interessado em achar como é que o mundo é. Entende? O problema é que a gente está no meio de um mundo com instituições modernas, como, por exemplo, a universidade. E um mundo com a máquina contemporânea, que é o ciberespaço, a máquina de agora, que ela está mais interessada em fazer um círculo lá e ser trocado do que explicado. Ou seja, você tem uma profunda divergência na ideia de produção de sentido. Entende? Então, antes tinha um mundo com o sentido dos nossos pais, e agora você tem um mundo esculturalizado, contemporâneo. E que eu acho que os gamers, e vocês aqui, têm muito mais, estão muito mais próximos de entendê-lo do que as instituições modernas, como a família, a universidade, o nosso sistema educacional. Não é que os gamers confiram, eles ainda querem fazer a gente aprender com os jogos, essas coisas. Quando essa máquina não tem intenção de nos disciplinar, ela tem intenção de nos fazer gozar. Ou seja, atingir potencialidades que nós não pensávamos que tinha. Usar o corpo como uma forma de ampliação da potência. Mas, enfim, esse é um assunto longo aí que eu vou passar. Ok? Então, só sustentando aqui que tem uma profunda divergência na possibilidade de produção de sentido. E quando você tem uma máquina mulher que produz sentido no mundo, a gente está agora numa máquina contemporânea que deixa o mundo com tantos sentidos possíveis que já não tem mais sentido. Ok? Então, a mineração de sentido é justamente a ideia de que você não tem mais um sentido metafísico no mundo, ou seja, um Deus possível que dá sentido ao mundo, mas que você tem um conjunto de sentidos possíveis em um ambiente onde todo mundo é mais ou menos igual. Onde, ou seja, eu posso entender a mulher a partir do que o homem é, e eu posso entender o outro a partir do que já somos. É uma ideia que vem lá de trás com o cristianismo, ou no próximo como a si mesmo, que você, no final, todo mundo é mais ou menos o mesmo, só com pequenas diferenças de grau. Antes disso não tinha, agora tem, e agora a gente está vivendo a exponenciação disso. Muito bem. Então, se a gente tem um mundo que está hiper-estulturalizado, não que ele seja mesmo, a gente faz com que ele seja, a partir dos mecanismos que a gente produz. Então, a gente exponencializa o mundo, ou seja, a gente transforma tudo em código, tem código genético, tem código do corpo, tem o código, os golfinhos podem falar, se eu pegar e colocar, mudar os hormônios de um cara e botar silicone de ver uma mulher. Isso é uma ideia que não tira antes, que era impossível, que era uma diferença de gênero, agora é uma diferença de grau. Entende? Só dá para fazer isso nesse tipo de sociedade que a gente inventou agora. Muito bem. Então, agora a produção de sentido é um desafio. Então, como produzir sentido? Uma das possibilidades é usar um organismo homocêntrico, de produção de sentido, quer dizer, existe um saber que faz sentido, e a outra é tentar encontrar os verbos que produzem sentido. Então, a moderação de sentido é isso, é tentar encontrar os verbos institucionalizados que produzir sentido. Uma das tecnologias possíveis, falta mais do que eu tenho, então, a máquina mais sensitiva que eu encontrei é o letrado financeiro. A máquina mais doida e mais sensitiva que eu consegui encontrar. Então, a ideia é produzir sentido com todos os verbos, comprar, vender, segurar, nesse meio ambiente de fluxo, sem sentido. Entendeu? Então, aqui vocês podem encontrar esse mecanismo de uma rede social, aqui eu estou trabalhando com o envio de geração de eventos, tá? Mas eu gostaria de finalizar mostrando o nosso deduzinho e a partir disso nós vamos revisitar. ou seja, você tem os ativos financeiros na bolsa de valores em tempo real, isso aqui não é mais grande, e o verde é comprar, o vermelho é o verbo vender. Então, eles vão se relacionar com os verbos conforme o fluxo de dados aconteça, tá? Mas é a ideia de produção de sentido e independente, quer dizer, eu não sei como é que se usa esse produto, esse produto é a partir da produção de um verbo, ok? É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, quem quiser me dar importado, é bem-vindo, tá? Fala comigo aqui, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Aplausos.